Na minha época, só quem tinha era filho de rico. Olha, isso aqui, é, eu tô dizendo, era filho de rico que tinha isso aqui. Muito baratinho, ó, que é cola colorida por apenas 11 reais. Ô, gente, cola colorida 11 reais, a caixinha. Isso mesmo, aqui a tinta guache. Tinta guache. 4 reais a tinta guache. 4 reais, 4 reais. Ô, nas paredes, né? Olha, compra pra sua criançada agora, pra que ele passe o tempo, né, de férias em casa. Vai ser, eu tô ansioso, né? Ele começa a passar nas paredes do prédio. O síndico vai adorar, né? Olha, na portaria, na sua cozinha. Pra mim, ele vai passar o tempo, né? Não é melhor do que o celular? Mas tem um indicado pra isso, ó, que o nome é pintura a dedo. Pintura a dedo. 5 reais. Isso aí é justamente mesmo pra fazer isso que tu falou. Ah, então, Zé, ressaca, vem cá, Zé. Pintura a dedo, ele aí, ó. Vem cá, gente. Vem cá, Zé. Ele é antialérgico, tá? É, tudo que vai, volta. Não é? Não, não se atreva, não. Nem se atreva. Nem se atreva. Coloca de volta lá. Coloca de volta lá. Oi? Eu não tenho um paixão pra ele, não. Não, coloca de volta lá. Coloca de volta. E pro alergê. Não, e ele vai ter que parar com essa liberdade dele. O programa aqui ainda sou eu que mando aqui. Último ano. Não é? Último ano. Vamos lá. Pintura a dedo, vamos ver. Vendo o teste aí, ó. Assim. Olha, tá ficando bacana, tá ficando bonito. Tá ficando legal. Tá ficando lindo. Não é? Isso. Agora, só pra complementar. Tem vermelho ali? Tem vermelho, sim. Cadê o vermelhinho? Quer dizer que a criançada não é tóxico. Ela é isso, pode usar à vontade. Olha. Ela já é feita exatamente pra esse serviço aqui. Olha o palhaço. É. Olha, que legal, gente. Agora, olha no vídeo. Olha, olha. Olha que lindo. Olha. Palhaço Cachacinha. Sua dose, uma dose de alegria. Que bom, bom, bom. Que bom, bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Chegou, chegou. Tá na hora da alegria. Chegou, chegou. Tá na hora da alegria. Ué, ué. Todo dia tem cachaça. Tem, tem todo dia. Tem, tem cachaça. Tem, tem todo dia. Pronto. Olha aí que bacana, ó. Pra evitar aqui os acidentes, como esse que aconteceu aí contigo, a gente tem um aventalzinho. Ah, tá benéfico. Quanto?